bom dia amigos que gostam de plantas como vai bom hoje a gente vai plantar aqui na chaca junqueira uma muda aqui de dovialis uma planta bacana frutífera uma muda até bem bacana uma árvore que eu vou te falar uma coisa ela tem uns espinhos olha o tamanho dos espinhos bem grandes aí mas é uma vai ser uma grande árvore frutífera tá ok a terra já está preparada aí a terrinha já está preparada com todos os adubos tudo direitinho calcário uma terra com bastante composto orgânico tem madeira tem um monte de coisa junto aí que a gente põe aí para que vai se decompor no contempo então que a cova está pronta sempre que eu faço a cova eu jogo um dia antes covo eu jogo bastante esterco de galinha ao fundo tá esterco de galinha ao fundo e agora a gente vai plantar essa mudinha aí de dovialis valeu então é isso aí dovialis plantado mais uma muda aqui na chacra junqueira tchau tchau